Música Eita Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Jesus, estamos hoje dia 3 de junho de 2024, segunda-feira, semana começando, minha pretinha, bom dia Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia, família linda, pão da vida, bom dia as nossas ovelhinhas amadas Nosso Senhor Jesus Cristo, a perto e a distância, segunda-feira né, ontem foi um culto lindo Dois cultos de Santa Ceia né, culto de Santa Ceia, a presença de Deus, é maravilhoso que hoje Nosso Deus seja o nosso condutor, como sempre, que Ele venha a ser a nossa direção no início e ao término desse dia Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, neste momento você possa ser grato e glorificar Porque até aqui o Deus tem nos sustentado, bom dia Bom dia, amados queridos de Deus, nós vamos falar hoje sobre ser vencedor Nós vivemos num mundo que tem como padrão, quando você fala assim, uma pessoa é vencedora Ou você pensa que ela ganhou uma maratona e subiu no pódio para receber troféus Ou você vai imaginar qualquer outra coisa Alguém que venceu, alguma disputa olímpica, alguma coisa Mas nós queremos falar do ponto de vista pessoal Queremos falar sobre ser vencedor E nós vamos pegar alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre isso O vencedor, ele nem sempre precisa ser forte, ser poderoso Para obter vitórias na vida Porque a vitória na vida do crente, por exemplo, não depende da capacidade dele A minha vitória, a sua vitória, a vitória da pastora Jossa Neto Não depende da nossa capacidade para vencer algum obstáculo Na verdade, quem ama a Deus e obedece terá sempre vitória Porque já tem a vitória eterna que é ganhar a salvação É verdade? É verdade Em Jesus nós somos mais que vencedores, diz a palavra de Deus A vitória vem de Deus que controla todas as coisas Aleluia Quando Jesus ressuscitou Ele derrotou todos os inimigos, inclusive a própria morte Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Mas vamos ver aqui na palavra de Deus o que é que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Você veja que aqui está dizendo graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo Aleluia Por quê? Porque Jesus já venceu a morte Veja aqui Romanos 8, 37, 38 e 39 Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, aleluia Nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso sangue Aleluia Você está vendo? Deus dizendo assim, nada pode me separar de você Né? Nada, nenhum obstáculo, nada pode tirar você da minha presença Isso é lindo demais, isso é maravilhoso Veja aqui, isso aí é uma grande vitória Deus já deu aqui um atestado de vitória Se você quer Deus na sua vida, você já é mais do que vitorioso Aleluia Olha Jesus falando em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33 Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Pronto, aí o segredo para vencer o mundo Está em comunhão com Deus Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus como Jesus fez E você vencerá o mundo Mas quem é que vence o mundo? 1 João 5, versículos 4 e 5 O que é nascido de Deus, vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus E é o Filho de Deus Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Aleluia Você veja que a palavra está dizendo Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Esse é que vence o mundo Aleluia E qual é uma vitória maravilhosa que você tem? Romanos 12, 21 Não se deixe vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem Esse é vitória Quando a gente vence a nós mesmo Aleluia Meu desejo pode ser um desejo de retribuir o mal com o mal Mas a palavra de Deus está dizendo Retribua com o bem Fizeram o mal a você? Fizeram sim Pois ponto Você vai pagar com o bem Isso é vencer o mundo Isso é vencer o padrão de vida do mundo O mundo manda você se vingar Manda você tramar contra quem te fez algum mal Mas Deus diz não Fez o mal a você? Fez Então faça o bem Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5 Semelhante nenhum atleta É coroado como vencedor Se não competir de acordo com as regras Paulo estava dizendo assim Para você ser vencedor Você tem que competir de acordo com as regras Qual era as regras que ele estava falando aqui? As regras eram os preceitos de Deus Você só vai ser vencedor Se for obediente a palavra do Senhor E não queira aliar ser vencedor A ter um padrão de vida muito bom E outras palavras Ser rico Não, não é isso Não queira aliar isso Veja o que Paulo escreveu em Segundo Timóteo 4, versículo 7 e 8 Aí é uma vitória Aleluia Passou a vida toda Ele lutando Mas no final da vida Ele diz Eu guardei a fé Aleluia Porque eu sei que o Senhor Me dará a recompensa Daquele dia O que é a salvação? Isso é vitória Glória a Deus Porque na verdade Quem ouve a palavra de Deus E coloca em prática Aquilo que Deus ensina Vai ser vitorioso Sobre si mesmo Porque a palavra de Deus Ela é confronto Contra o nosso comportamento Por quê? Porque a nossa carne Milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Então quando nós recebemos A palavra de Deus Nós estamos fortalecendo A nossa parte espiritual Que entra em choque Com a nossa parte carnal E essa guerra Será vencida Por quem for mais alimentado Aleluia Se mais alimenta o Espírito O Espírito vencerá O pecado Triunfará A glória de Deus Na sua vida Mas se você for mais carnal Então você vai viver Para o mundo O mundo que jaz no maligno O mundo que destrói vidas O mundo que tem tudo isso aí E nós temos que ter muito cuidado Porque Às vezes Nós somos oprimidos Por desejos Que estão militando Dentro de nós Contra aquilo que aprendemos De Deus Por isso que temos que ser Fortalecidos Pela palavra de Deus Para vencermos Essas tentações Então ser vitorioso Não é ter um bom carro Uma boa casa Uma boa conta bancária Não ser vitorioso É quando você derrota Você mesmo Aleluia É quando você Vence os seus instintos Salmos 129 Versículos 2, 3 e 4 Muitas vezes Ele teve aqui A vitória que ele teve Sobre os desejos Da carne Sobre o pecado Lutando contra isso Ele chega Ele chega a comparar Como se tivesse passado Por cima dele Com um arado Sucos é arrancando Pedaços de carne dele Fazendo minar o sangue Mas a palavra do Senhor Vai dizer que ele saiu Mais do que vencedor Tem um profeta Na Bíblia Jeremias Que ele passou Muitas lutas Aleluia E ele conseguiu vencer Saiu vitorioso Vamos ver Jeremias capítulo 15 Versículos 19 Assim respondeu o Senhor Se você se arrepender Eu o restaurarei Para que possa me servir Se você disser palavras de valor E não indignas Será o meu porta-voz Deixe este povo voltar-se para você Mas não se volte para eles Eu farei de você Uma muralha de bronze Fortificada Diante deste povo Lutarão contra você Mas não o vencerão Aleluia Pois estou com você Para resgatá-lo E salvá-lo Declara o Senhor Eu o livrarei Das mãos dos ímpios E o restaurarei Das garras Dos violentos Aqui Deus estava dizendo A Jeremias Assim Vão lutar contra você Mas não vão prevalecer Fique somente Na minha presença Eu garanto a sua vitória E essa palavra de Deus Dita para Jeremias É para mim Para você Para a pastora Jó Sanetra E para todos nós Quando você decide Eu vou caminhar com Deus As tentações Eu oferecerei um sacrifício Voluntário Louvarei o teu nome Oh Senhor Porque tu és bom Aleluia Pois ele me livrou De todas as minhas angústias E os meus olhos Contemplarão A derrota dos meus inimigos Meus inimigos Esses inimigos Entenda que Seus inimigos É toda tentação Que chega Para te afastar de Deus Verdade E olha que não são poucas Não é irmãos A gente tem que admitir O crente nesse mundo Ele vive cercado De muitas tentações O inimigo oferecendo bandejas De todos os jeitos E Deus nos guardando Nos sustentando Nos dando coragem Para enfrentar As lutas da vida Veja o que Deus escreveu No Salmo 112 Versículo 6, 7 e 8 O justo jamais O justo jamais será abalado Para sempre se lembrarão dele Não temerais Más notícias Seu coração está firme Confiante no Senhor O seu coração está seguro E nada temerá No final Verá a derrota Dos seus adversários É Quem permanece firme Quem permanece firme Verá a derrota Dos seus adversários Por isso que Deus está dizendo Veja o que o salmista escreveu No Salmo 118 Versículo 6 e 7 Presta atenção como é bonito O Senhor está comigo Não temerei O que me podem fazer os homens O Senhor está comigo Ele é o meu ajudador Verei a derrota Dos meus inimigos Glórias a Deus Aleluia Você está vendo irmãos Que quando nós caminhamos com Deus Nós temos promessas maravilhosas Deus nos prometendo O amparo dele A besta dele vitoriosa Ao nosso serviço Salmo 20 Versículo 6, 7 e 8 Agora sei que o Senhor Dará vitória ao seu ungido Dos seus santos céus Lhe responde Com o poder salvador Da sua mão direita Aleluia Alguns confiam em carros E outros em cavalos Mas nós confiamos no nome Do Senhor Nosso Deus Eles vacilam e caem Mas nós nos erguemos E estamos firmes Estamos firmes Aleluia A nossa confiança Está no Senhor E nós vamos orar Orar e agradecer A esse Deus Tão lindo Tão maravilhoso A esse Deus Que nos sustenta Com a sua destra vitoriosa A esse Deus Que nos ama De uma maneira extraordinária Nós vamos orar E dizer Pai querido Deus amado Deus maravilhoso A Deus Nesta oração Nós queremos pedir Deus Que a tua mão poderosa Esteja nos sustentar Pai Nós sabemos Que esta oração Da manhã Aleluia Vai encontrar Muitas pessoas Aflitas Muitas pessoas Buscando saída Para as mais difíceis Situações Que estão enfrentando Senhor Deus Mas Pai Todos nós sabemos Que o Senhor Pode resolver Basta somente Um desejo Do teu coração A única palavra Tua E tudo será resolvido Por isso Paisinho Querido Deus amado Que nós estamos aqui Clamando e pedindo Em nome de Jesus A tua mão santa A tua mão poderosa A tua mão protetora A tua mão vencedora Estendida Sobre a vida De todos nós Ah Paisinho Tem misericórdia Daqueles que estão Necessitados Daqueles que estão Sofridos Tuas filhas Que estão cansadas De tanto sofrer Que clamam Senhor Dia e noite Pedindo A tua provisão A tua providência A tua presença Aleluia Estende Estende Paisinho Querido Deus amado A tua mão Santa Sobre a vida Dos teus Filhos e filhas E determina A vitória Do teu povo Deus Tu sabes Paisinho Que nós não temos Outro bem Além de ti Tu és O nosso escudo A nossa fortaleza Deus Tu és Socorro presente Na angústia Por isso Não temeremos Senhor Ainda que a terra Se mude Ainda que os males Se abalem A tua mão Poderosa Estendida Manda aqui a estar tudo Por isso Pai Nós pedimos Que o Senhor Determina A vitória Das tuas filhas E filhos Que estão aqui Agora Nesse momento Orando e dizendo Senhor Não me esqueça Senhor Lembre de mim Senhor Estou aqui Na tua presença Esperando a tua Providência É Deus A tua provisão A tua providência Aleluia A tua mão santa Estendida Sobre nossas vidas Abençoa Deus Abençoa meu Pai Poderosamente Senhor Da vitória A família Liberta das vícios Das drogas Do álcool Do adultério Da mentira Do engano Da mulher prostituta Liberta teus filhos Para que esses casamentos Não se acabem Pai Decreta a vitória Das esposas Que tem lutado Para salvar seu casamento A vitória dos filhos Pedindo que seus pais Se unam Deus Em nome de Jesus Nós repreendemos Todos os maus espíritos Que tem trazido Deus De sabor Tristeza Briga Confusão Divisão No meio das famílias Repreendemos No nome de Jesus Cristo No poder do sangue De Jesus Cristo Porque a tua palavra Diz em meu nome Expulsarão os demônios E nós estamos aqui Na autoridade Do nome de Jesus Expulsando e decretando A vitória do teu povo Paisinho Nós queremos pedir Que o Senhor abençoe Poderosamente Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Deus abençoa a tua obra Para fazê-la crescer Multiplicar Ganhar almas Para o teu reino Nos quatro cantos da terra Abençoa os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa Deus Todos que desejam Abençoar esta obra Todos que amam E oram por saberem Que esta obra Deus É uma obra Que nasceu Em teu coração Obrigado Senhor Abençoa nossos pastores Pastoras Obreiros e obreiras Abençoa nossas moderadoras Moderadores Abençoa todos Que fazem parte Da família Pão da vida É o nosso pedido Em nome de Jesus Cristo Amém Em nome de Jesus Teu filho amado Aleluia Amém Jesus Amém Glória a Deus Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor Cheio de amor Por Jesus E por vocês O nosso abraço Olha Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Obrigado Daqui a pouco No canal Rádio TV Pão da vida Pastor Gabriel Bato E bom dia Jesus E logo em seguida Vem o Pastor Chico Chagas A Pastora Ângela Com o culto no lar No canal do Pastor Chico Chagas Compartilhe No canal da Rádio TV Pão da vida Compartilhe Arranje inscritos Para esse canal Deus abençoe Boa semana Boa noite Boa noite Eu vou para a sua Agradyne 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 Agradec Use Agradyne Obrigado.